Hoje eu vou falar do Palo Santo, que é uma árvore muito comum na Bolívia, no Peru, no Equador. E eu conheci essa madeira, esse incenso natural maravilhoso, com um amigo meu, equatoriano. Sempre que eu entrava na casa dele, eu sentia um cheiro maravilhoso, uma sensação de bem-estar e relaxamento. Eu falava, gente, que que é isso? Isso é maravilhoso! A madeira do Palo Santo, dessa árvore, a gente utiliza para purificar os ambientes. Ela é muito utilizada em rituais xamânicos, para limpeza espiritual e limpeza do ambiente. Então eu gosto muito de ter aqui em casa, a gente sempre usa para tirar a energia negativa de dentro de casa. E também é um ótimo repelente de inseto. Então, para quem está grávida como eu e preocupada com a zika, é bom ter um Palo Santo em casa. Tem algumas maneiras de extração, de cultivo do Palo Santo, mas é muito melhor você comprar um Palo Santo que foi colhido depois que a árvore já tenha morrido naturalmente. É o jeito mais ecológico de se consumir o Palo Santo. E quando a árvore já morreu, o Palo Santo tem uma essência muito mais forte do que quando a árvore é cortada com vida. Quando tem um cheiro, um aroma bem forte, você sabe que ele é de boa qualidade e de boa procedência. Você pode usar o Palo Santo de diversas maneiras. A madeirinha defumando a casa, como a flor está fazendo aqui. Ela adora esse cheirinho, né filha? Muito bom. É um cheirinho bem relaxante. Então, você pode usar dessa maneira, defumando a casa. O óleo essencial é muito rico em uma substância chamada limoneno, que está sendo super estudada pelas suas propriedades anti-câncer. Você pode diluir o óleo essencial em uma base de óleo vegetal, como o óleo de amêndoa, por exemplo, para passar no corpo, fazer uma massagem, para relaxar os músculos, para passar no peito quando tiver asma ou alguma irritação no pulmão e tal. Então, tem muitos efeitos terapêuticos. Espero que você goste, que você experimente o Palo Santo e tenha essa sensação de bem-estar junto com ele e com a sua família. Fora de si mesmo, mesmo que distante E assim por diante De si mesmo a dinheir Se inscreva aqui no canal da Bela. Tem muita novidade vindo por aí, muita coisa boa por vir. Você não pode perder.